A perseguição judicial, o desmonte da credibilidade de jornalistas e de sua importância pelo próprio presidente da República. E o governo de Jair Bolsonaro representou, sem dúvida, um retrocesso para a atividade de jornalistas no Brasil. Mas o problema maior é o judiciário. Mas quando vem essa censura através das ações, isso é o que mata efetivamente. Meu nome é Patrícia Feirman, eu sou repórter do Jornal de Higiene. Meu nome é Luiz Nassif, eu sou pioneiro da informação eletrônica no país e da informação financeira. Bom, assim como a própria censura tem as suas diferentes camadas, os nossos mecanismos de combate à censura, a esse sufocamento, eles também precisam se diversificar, mais do que nunca. O que é um direito, não é liberdade de imprensa, a imprensa é um meio. O direito à informação que é o direito central. Eu acho que a biblioteca uncensored é a primeira grande ideia, né? E pelo direito à verdade, pelo direito à informação, eu espero que ela seja só o começo. E pelo direito à informação, eu espero que ela seja só o começo.